Olá pessoal, hoje vamos fazer a nossa aula de Geografia. A nossa aula de Geografia hoje vai ser das páginas 110 às páginas 115. E vamos falar sobre o governo democrático que é administrado pelos três poderes. Eles são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Vamos falar sobre cada um. No Poder Executivo, ele tem a função de seguir as leis para governar e administrar. Ele executa, né? Quem são esses profissionais do Poder Executivo? O presidente que governa o país. O nosso é o Jair Bolsonaro, atual. Os governadores governam os estados. No nosso estado de São Paulo, temos o atual João Dória. E os prefeitos governam as cidades. Nosso prefeito de São Vicente é o Pedro Gouveia. Eles são escolhidos pelos eleitores por voto direto e cumprem o mandato de quatro anos, podendo ser reeleitos. Podendo, assim, no final de quatro... Quando estiver chegando no final de quatro anos, se candidata de novo. E aí, se ganhar, ele é reeleito e fica cumprindo, assim, oito anos direto. Pode acontecer isso. No Poder Legislativo, eles são responsáveis por fazerem as leis. Eles também são eleitos pelo povo em voto direto e cada um tem o seu local de trabalho. Vamos lá. Quem ajuda a governar o país são senadores ou senadoras e deputados federais ou deputadas federais. Eles atuam junto com o presidente, onde? Lá no Congresso Nacional, lá em Brasília. Pelo Estado, temos os deputados ou deputadas estaduais. Eles atuam junto com o governador na Assembleia Legislativa. Cada Estado tem o seu. E no município, temos os vereadores ou vereadoras, que eles atuam junto com o prefeito na Câmara Municipal. A Câmara Municipal de São Vicente é lá onde a gente já teve até a noite de autógrafos, né? A gente conhece bem lá onde é a Câmara Municipal de São Vicente. O Poder Judiciário, ele é formado por juízes, juízas, que têm a função de julgar as leis, se elas estão sendo cumpridas. Eles não são escolhidos por voto, tá, pessoal? Eles estudam e prestam concurso público, mas eles não são eleitos por voto. E onde está a lei do país? Estão todos na Constituição. A Constituição é a lei máxima de um país, ok? Aí a gente vai ali nas páginas. Temos ali na página 113, falando a administração do município. Aí está lá perguntando o nome do prefeito, que ano que ele foi eleito, se agora é ano de eleição, está acabando o mandato dele, em que ano ele foi eleito. Vou fazer uma continha aí. E está pedindo para pesquisar o nome de um vereador ou vereadora. Solta, tá? Nas páginas seguintes, está pedindo informações sobre... Aí está falando, né? Quem é do poder legislativo, quem é do judiciário, quem é do executivo, que a gente acabou de citar no vídeo e ler no texto do livro. Aí está pedindo os nomes, né? Presidente do Brasil, governador do nosso estado, de São Paulo, no caso, né? E aí tem uma cena lá falando, pedindo para descrever o que está acontecendo. E está falando, qual a importância da escola para o município? Sua opinião, tá? Qual a importância da escola para a sociedade ao redor, para o município? Aí a gente também para para pensar, né? Está ali a pergunta. Quem é responsável por garantir o ensino público? Quem é? Quando é ensino público, algum governo é responsável. Então, só colocar. Na última página, está falando da atuação feminina na política, né? Só que aí tem uma cena, e é meio polêmico, né? Essas, quando a gente fala da atuação feminina nas várias funções, aí tem uma imagem de uma mulher com o bebê no colo. Então, aí, eu quero que vocês deem a opinião de vocês. Em sua opinião, por que há mais homens do que mulheres na política? E você considera importante a presença feminina das mulheres na política? Aí, na última, tem lá, ligue, onde cada representante político trabalha, que tem ali no quadrinho. E aí, na última, é falando que tem algum cargo que está no lugar errado ali do ligue. Aí é só descobrir quem é. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. É importante a gente ficar bem informado de como que funciona a política do nosso país. Tá bom? Qualquer coisa é só me perguntar. Beijos.